Porque a violência é uma bastante violência e, em geral, a violência estatal. Todas elas. Desde a falta de política pública, ou seja, desde a vaga do céu aberto. Eu lembro que em 2001, por exemplo, aconteceu em 17, 18 dias, morreram 19 pessoas no parque da Grã-Briga-Oculta. E, em um período de 10, 12 dias, morreram 14. No episódio, morreram 2 pessoas no parque da Grã-Briga-Oculta, que sabe que é o bairro da Grã-Briga-Oculta. Mas, um bairro pequeno, pão-distituído.